sempre admirei muito quem tem o dom da palavra escutei uma frase uma vez que dizia que conhecimento é poder talvez não seja o caso mas para quem vem me acompanhando nesse canal desde o início já sabe que estou tentando encontrar um estilo encontrar uma forma artística criativa de mostrar o mundo pra vocês quem está chegando agora bem vindo hoje quero levar vocês para conhecer a famosíssima veneza brasileira vou levar vocês para conhecer para ti suas praias sua história e seus encantos estou aqui agora na pousada recanto do jabaquara acabando meu café da manhã e em seguida vamos conhecer um pouquinho da cidade e no centro histórico de para ti podemos fazer uma viagem de volta ao passado cenários composto por casarões antigos igrejas que ainda guardam o estilo da época que foram construídas e suas ruas de pedras irregulares gente olha só que legal vou contar um fato para vocês para ti é uma cidade colonial que conserva toda sua estrutura arquitetônica a cidade se encontra a nível do mar e foi projetada ao fluxo das marés razão pela qual sofre constante inundações pela maré alta por isso é considerada a veneza brasileira em 5 de julho de 2019 a cidade colonial de paraty e ilha grande foram declaradas patrimônio da humanidade pela unesco para ti foi durante o período colonial brasileiro que foi de 1530 a 1815 sede do mais importante porto exportador de ouro do brasil e somente em 1667 teve sua emancipação política decretada após várias revoltas populares contra o centralismo que angra dos reis exercia sobre a cidade e realizada desde 2003 a festa literária internacional de paraty flip conta com presença de escritores nacionais e estrangeiros que participam de palestras e debates nos prédios históricos ou tendas armada nas ruas então meus amigos a nossa aventura continua acaba de tomar um super café da manhã que na pousada do jabaquara e gostaria muito de agradecer jaqueline toda equipe dela que foram maravilhosos recomendo que vocês passem por aqui vou deixar o link deles aqui debaixo na descrição para vocês fazer uma visita agora vou levar vocês para conhecer um pouquinho das praias aqui da região assim que vamos lá com mais de 60 ilhas por volta de 90 praias onde boa parte delas é acessível somente de barco ou trilhas para ti não é somente um polo turístico mas cultural com inúmeros eventos que ocorre durante todo o ano e aí e aí e aí O que é isso? E pra quem morou na Europa durante tantos anos, não dá pra acreditar que é inverno aqui no Brasil. Estou aqui de short e camiseta, passeando pela praia. Eu espero que esse pouquinho de informação tenha ajudado vocês pra uma futura viagem aqui pra Paraty e Trindade. Se vocês gostaram, deixe aquela curtida pra fortalecimento do canal. Pra quem não está inscrito ainda, já sabe, apertar o botãozinho de inscrição aqui de baixo, ativando o alerta pra receber mais informação. Assim que vejo vocês na próxima viagem. E aí E aí E aí E aí E aí